O que é isso? 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 para o Titanic em que tem uma série de transformação na vinha de viver então ele não está 확idindo nigue qualquer time em que ele não tem as vários Oncrasse e ao Martininho a gente vai por e e de Hugeza em a Por favor de a fuma fuma a ver a gente bastante Greenville o si fuma kira Reggitado e tijonho nha que all kinetic energy automatic energy will be will be released will be released in the form of in the form of our PSTAT you know nada de que fer half of m off dauter nucleus velocity of daughter nucleus square plus half of m of alpha particle velocity of alpha particle square is equals to q okay it's not that you can see it's not that you can see it's not a b of h e K e w e N n u n e k e e n e k i e K e p e po w a eaq w a e n e n e r e o e o f e e aq u r e aqte k i n e n e kati kc aqaa p purtarna hai kaise officato kati in ho n e kati aqa it does not deliver em a super árbitro paraцевante para 엄마 para 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 o o o um e 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